Para o avante, o Ricardo, na volta do Henrique, tenta distribuir o jogo, mete a bola comprida para o Pise, bola esticada, o goleirão saiu, indeciso de novo, tomou o chapéu e goleirão, pênalti, pênalti em cima do Pise, vamos ver, cartãozinho amarelo, agora é a determinação, tá certo, cumpriu a lei, o índio, cumpriu a lei, acerta o índio, tá certíssimo, grande arbitragem, vamos rever aqui, ó, Pise saiu, ali a discussão estava no ar, me pareceu dentro, bandeirinha correu para o fundo, tudo certo, a gente reviu aqui, desfeita a dúvida, pênalti bem marcado, Gil Cimar pegou a bola, pá, quem saiu, tudo certo aí, né, pênalti claro, cartão amarelo bem aplicado. Exatamente, bem aplicado, o goleirão do americano acabou ficando na indecisão e acertou sim o jogador do Aldax, pênalti bem marcado e o amarelo também bem aplicado. Quem vai para a cobrança é o Gil Cimar, que é o artilheiro do Aldax nesse campeonato carioca da Série B1. A gente revendo o lance, tá aí, ó, ele deu o tapa, o goleirão saiu, até acertou o peito que ao meu ver já estava em cima da linha. A imagem me parece clara ali do pênalti bem marcado. Era o mapa da mina, né, essa cobertura do Digão estava muito mal feita, o Digão muito exposto, o Bocão já falou sobre isso, o goleirão saindo sempre errado também, enfim, acontece. Vem Gil Cimar para a bola, é a semifinal, Série B1 da Corcovado, segundo turno do campeonato do carioca da Série B1, vem Gil Cimar, o Dax pode sair na frente aqui em Bangu, aqui em Moça Bonita. Passados 18h40, vem Gil Cimar para a bola, correu, pintou, olhou, bateu, pegou o goleiro, voltou para ele. GOOOOOOOL! O Dax sai na frente aqui em Moça Bonita, o Dax sai na frente, Gil Cimar na cobrança, o goleirão chegou aí muito bem. Patrick foi bem para a bola, ela voltou para ele, sem goleiro, só cumprimentou, tá aí no replay, bateu, meia altura, bateu mal Gil Cimar, né? Fraquinho a meia altura, o goleirão mostrando o seu talento, hein? Foi lá e pegou, deu azar, deu azar, largou o pé direito, ela bateu no pé dele e voltou para o Gil Cimar, 1 para o Roldax, 0 para o americano. O Roldax agora toca a bola. E o Gabriel acabou sendo a melhor opção de ataque, hein? Calil, Gabriel pediu, levanta a cabeça, rolou para o Gabriel Pinto, pé canhoto, bateu cruzado, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bolinha! Bolinha na jogada dos três jogadores que entraram. Passe do Calil, cruzamento impecável, perfeito do Gabriel. Bolinha entrou em diagonal, entrou no Facal, ampliando o placar, praticamente não. Classificando o Aldax para a final da taça Corcovado, tá aí ó, que bola do vesgo do Calil. Que cruzamento do Gabriel, que entrada firme do Bolinha, 2 para o Aldax, 0 para o americano, que gol bonito!